Galera, fala galera do YouTube, é um vídeo aqui já pra começar a falar sobre a profissão de Moonshiner, pra quem comprou a profissão e ainda não tá sabendo direito as coisas ainda, ó, tá vendo aqui? Aqui é o lugar pra operação de Moonshine, certo? Tu vai conseguir isso depois que você fizer as missões, as missões iniciais de Moonshine, certo? E aí no caso vai liberar esse senhorzinho aqui, aqui na parte de baixo, e ele vai produzir Moonshine. Só que é o seguinte, galera, tem que, no caso aqui, tem que ter o mostro, né? Aí no caso vocês colocam aqui pra produzir, tudo legalzinho e tal, aqui pra mim não tem o preço do moço e tal, e tem bloqueado e tal, tem a saborização aqui também, você pode escolher a saborização. E aí no caso aqui, o Tante Moonshine. Só que uma coisa que eu já dou conselho pra vocês, não façam isso de colocar produzir e saiam da sessão, ou saiam do bando, entendeu? E entram no bando de algum amigo, porque simplesmente, cara, eu não sei se é bug, tá? Ou se a Rockstar fez de propósito, mas toda vez que você sai da sessão ou qualquer outro tipo de coisa, volta do zero, cara. Volta do zero, tá ligado? Produção sua aqui, e isso não compensa. Então já fica a dica aí pra vocês aí que estão jogando. Agora fala, ah, comigo, ah, comigo, não aconteceu. Se não aconteceu, avisa aqui nos comentários, porque comigo tá acontecendo, tá? E é um, sei lá, eu considero um erro, tá? Eu não acho que se a Rockstar fez de propósito, foi uma sacanagem, porque, pô, às vezes você não quer fazer um negócio na hora, venda na hora, você não quer fazer as coisas na hora, tem que fazer, não pode sair do bando, não pode ir pro bando de outra pessoa, porque senão você perde a palhaçada, né? Babaquice. Mas é isso, fica aí o vídeo aí pra vocês.